Oi, meu nome é Bruno, eu sou educador de xadrez da Fábrica de Cultura de Vila Cruzá na Zona Leste da cidade de São Paulo e no vídeo aula de hoje eu vou mostrar uma outra variação do xadrez, no vídeo passado nós aprendemos o xadrez perde e ganha, também conhecido como anti-xadrez, onde o objetivo é entregar todas as peças, e neste vídeo de hoje eu vou mostrar o xadrez inventado pelo ex-campeão mundial Bob Fischer, que leva o nome dele, que se chama Fischer Random, essa modalidade, ou também popularmente conhecido como xadrez 960, porque existem 960 possibilidades diferentes de colocar as peças no tabuleiro. Vou aqui então criar uma partida, este aplicativo que eu estou utilizando é o Lichess, um dos sites e aplicativos mais utilizados do mundo para se jogar xadrez, vou clicar aqui então para criar uma partida, e o próprio sistema do site ou do aplicativo, ele já busca um oponente para mim, aqui em variante eu vou colocar essa opção de xadrez 960, aqui embaixo eu quero deixar o tempo de 3 minutos para cada jogador, e aqui eu vou clicar em criar uma partida. então a partir de agora, o próprio site ele já busca um oponente entre esses 75.200 que estão online em todo o mundo, alguém que queira jogar essa mesma modalidade que eu, com este tempo de 3 minutos para cada jogador. vamos esperar aqui o sistema encontrar algum adversário para mim, essas modalidades geralmente demoram um pouco mesmo, porque o pessoal que está no site, eles estão mais interessados em jogar o xadrez convencional, que é o xadrez standard, que nós já conhecemos. e esse xadrez 960, todos os peões eles ficam nas suas casas iniciais, e as peças de trás elas ficam todas de formas aleatórias, tá? então, começamos aqui uma partida, podemos perceber que todas as peças de trás, com a exceção do peão, elas estão trocadas, elas estão invertidas, então aqui o objetivo dessa modalidade é dar checkmate no adversário, assim como no xadrez convencional, então aqui eu vou em busca de controlar ali um pouco do centro do tabuleiro, vou aos poucos colocando as minhas peças em jogo, né? então, estamos seguindo aqui, é curioso porque as peças elas vão mudando, né? de forma aleatória, então a nossa estratégia nesse jogo, ele muda muito, porque as peças elas estão em lugares diferentes do que nós estamos habituados vamos lá, 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 vamos lá Aqui o meu adversário está pensando um pouco. Aqui não dá para ver o país. Eu vou clicar em cima do nome do meu adversário para ver se abre informações sobre ele. Então aqui o nick dele é Nikita Nelovkov. E aqui do lado direito mostra que ele é da Rússia. E aqui do lado direito. Bom, aqui ele deu checkmate, o jogo acabou Então aqui o curioso é que nesse tipo de jogo As peças no começo da partida Elas começam todas de formas aleatórias Então nós temos aqui, todas elas Só esse cavalo na casa B8 Que está na sua casa convencional E o rei, que está na casa O rei preto na casa E8 e o rei branco na casa E1 Todas as demais peças estão de forma aleatória Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa modalidade Você pode criar um nick nesse site Nesse aplicativo que é gratuito E se divertir jogando as diversas modalidades que nele tem Tá bom?